Sejam bem-vindos a meu canal de histórias do Reddit, nobres cavaleiros e damas. Hoje eu trouxe alguns relatos de pessoas que traíram e se arrependeram, espero que gostem. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, assim vocês me ajudam um bocado e não perdem os novos vídeos. Fiquem agora com as histórias e ao final, deixem suas opiniões nos comentários. Eu traí minha namorada, me apaixonei por aquela pessoa, e agora os dois relacionamentos terminaram e estou arrasado. Conheci minha namorada na faculdade, cerca de 5 anos atrás. Ela tinha um namorado na época, e eu também tinha uma namorada. Nunca houve qualquer romance, ou indício disso entre nós enquanto ela estava com ele. A gente se conhecia há poucos meses por trabalharmos no mesmo lugar. Depois que larguei aquele emprego, não continuamos conversando porque nem éramos amigos, para ser sincero. Dois anos depois nós dois nos formamos na faculdade e ela ficou solteira. Também estava solteiro na época e decido mandar uma mensagem para ela pelo Instagram. O resto é história. Começamos a namorar e está tudo indo muito bem. Após cerca de um ano e meio de namoro, fomos morar juntos. Quase instantaneamente, nossa vida sexual despencou. Perco o interesse em fazer sexo com ela com a frequência que costumava fazer, e aos poucos isso se torna um ponto de discórdia entre nós. Ela nunca conseguiu entender porque eu estava fazendo menos sexo com ela do que antes, e eu também não fazia ideia do porquê, mas continuamos juntos de qualquer maneira. Há um ano, voltamos para minha cidade natal para passar um tempo com a família e começar a nos preparar para ela voltar a estudar. Nós dois começamos a frequentar uma nova academia, e alguns meses depois, seis meses atrás, uma membra dessa academia começou a flertar comigo pelo Instagram e eu deixei continuar a partir daí. Após cerca de um mês de conversa, a garota me convida para sair com ela e alguns amigos, numa noite em que minha namorada estava fora da cidade. Para minha surpresa, sou o primeiro a chegar porque acho que ela me convidou propositalmente antes que qualquer outra pessoa chegasse. Começamos a beber e acabamos nos beijando. Eu dei o primeiro passo, não ela. Depois de nos pegarmos um pouco, ela e as amigas saem e eu vou para casa. A noite inteira trocamos mensagens e ela vem me ver novamente por volta da uma hora. Nós nos agarramos e quase fizemos sexo, mas não. Dois dias depois, ela me convida e fazemos sexo. Eu passo a noite na casa dela. Com o passar do mês, nós nos vemos uma ou duas vezes por semana, saindo, fazendo sexo, etc. Ela me confrontou sobre como se sente e me diz que está apaixonada por mim e que não pode continuar fazendo isso se eu vou estar em um relacionamento. Digo a ela que acho que existem algumas diferenças fundamentais entre nós, e realmente há, que me fazem hesitar em buscar algo com ela se eu fosse solteiro. Isso nos leva a terminar nossa coisa. Quase duas semanas depois, voltamos a fazer o que estávamos fazendo. Não conseguimos resistir um ao outro, e foi o melhor sexo que estava tendo na minha vida. Isso continuou todo o caminho até cerca de uma semana atrás. Um dia antes de ela sair em um cruzeiro de fim de semana, duas semanas atrás agora, e eu saí de férias de uma semana com meus amigos, discutimos e concordamos que gostamos um do outro. Ficaríamos juntos quando eu estiver solteiro. Em minha cabeça eu tinha planejado terminar com minha namorada em breve, só nunca dei um prazo específico para a garota. E que somos exclusivos e que eu ficaria magoado se ela fizesse alguma coisa com alguém no cruzeiro. Acontece o cruzeiro, acontecem minhas férias, e no dia que eu volto, há uma semana, ela me convida para conversar. Eu imediatamente soube que algo havia mudado. Ela me disse que não pode continuar fazendo isso e que precisa buscar outras opções porque não é justo com ela continuar me vendo quando ainda estou namorando. Ela estava se sentindo mal por não poder perseguir alguém do jeito que ela deveria, e ela finalmente acabou com todo o nosso caso. No dia seguinte, minha namorada e eu tivemos uma discussão que acabou nos separando. 3,5 anos jogados fora. Planos de se mudar, ir para a faculdade, começar uma família. Tudo se foi. Todos os problemas que tive vieram à tona e eu disse à minha namorada que não poderia ficar com alguém por quem perdi a atração sexual. Ela não tem ideia do que aconteceu nos últimos seis meses e da minha infidelidade. O que me surpreendeu é que enquanto eu estava terminando com ela, não estava pensando na outra garota. Acho que não fiz isso para perseguir a outra mulher. Tínhamos nossos próprios problemas que eu não via serem resolvidos. Finalmente tirei o band-aid. Eu deveria ter feito isso há um ano. Foi muito difícil de fazer. No dia seguinte, cinco dias atrás, digo à garota que estou solteiro, me apaixonei por ela e que quero dar a ela e a mim uma tentativa completa agora. Para mim, isso é o que ela sempre ensinou que queria, para que pudéssemos realmente explorar nosso relacionamento, e os sentimentos que se desenvolveram ao longo desses seis meses. Ela reitera que não pode fazer isso, não pode começar um relacionamento por infidelidade, e que no cruzeiro alguém da nossa academia confessou que tinha uma queda por ela. Eles haviam estabelecido uma amizade nos últimos dois meses ou mais, e que ela iria explorar isso, já que ela havia desenvolvido uma pequena paixão por ele também. Tenho estado emocionalmente abalado nos últimos dias, e para ser honesto, por mais que me dou a dizer, estou mais devastado pelo fato de que a mulher do caso não quer explorar um relacionamento comigo, do que conterminando as coisas com minha namorada. Sinto que dois relacionamentos muito importantes para mim desabaram ao mesmo tempo. Vou ter que morar um pouco com minha mãe para economizar, Minhas ficou com o apartamento por enquanto. Ambas as situações realmente são ruins à sua maneira. Vou fazer terapia esta semana para finalmente falar em voz alta sobre o que aconteceu. Minha família e amigos não tem ideia de que eu estava traindo e estão abalados pelo rompimento. Para eles, éramos o casal perfeito, queria se casar. Eu tenho que esconder minha verdadeira tristeza pela garota do caso não me querer mais. Eu choro várias vezes ao dia. Tenho certeza que vou me arrepender do que fiz pelo resto da minha vida. Abri mão de uma coisa tão boa por outra mulher, e agora essa outra mulher não me quer mais. Ora ora ora, se não são as consequências de minhas ações. Eu digo que o autor mereceu, que cara horrível. Veja aqui alguns comentários. Eu amo quando pessoas horríveis obtêm fins horríveis. Tenho que amar um pouco de karma. Espero que essas mulheres encontrem homens maduros o suficiente para lidar com o relacionamento, e espero que você se apaixone, depois seja traído e seu coração e confiança sejam destruídos. Você merece tudo o que está vindo em sua direção. Eu ainda me arrependo. Já se passaram 35 anos e ainda me arrependo de ter ido embora. Não sei por que estou postando isso, mas tenho que tirar isso do meu peito. Eu tenho 60 anos, me casei jovem aos 18 anos, casei com minha namorada do colégio, ela era inteligente, engraçada, gentil, e o tipo de pessoa que poderia cativar uma sala, muito extrovertida. Sou incrivelmente introvertido, mas éramos um bom par, quando tínhamos 25 anos tínhamos dois filhos pequenos e eu estava feliz com a forma como minha vida era, então minha esposa conseguiu um novo emprego, e ela estava se destacando, recebendo promoções, trabalhando mais horas, eu acho que você vê onde isso vai levar. Aliás, você está errado. Eu a traí. Enquanto ela trabalhava até tarde para ganhar dinheiro para sustentar nossos filhos, eu estava criando ressentimento em relação a ela. Ela não estava em casa para fazer o jantar e eu nunca me preocupei em aprender a cozinhar. A roupa se acumulava por alguns dias porque eu não lavava, e estava levando e buscando nossos filhos da escola porque ela estava no trabalho. Mas nunca expressei como me senti todos os dias minha linda esposa voltava para casa, eu fingia que estava tudo bem quando não estava. Eu sei que se eu tivesse contado a ela como me sentia, ela teria ouvido, mas não o contei. Conheci uma mulher no trabalho e conversamos por telefone constantemente por algumas semanas, as coisas ficaram inapropriadas rapidamente e eu não parei. Escrevi um cartão de aniversário para minha esposa dizendo a ela o quanto eu amava e como ela era uma pessoa incrível, então duas semanas depois a abandonei. E a pior parte é que ela nunca gritou comigo ou ficou brava comigo. Ela apenas ficou lá e me observou pegar minhas coisas, enquanto meus filhos estavam na outra sala completamente alheios ao que estava acontecendo. Ela apenas ficou lá chorando silenciosamente. Eu quebrei a melhor pessoa da minha vida. Ela acabou perdendo o emprego, porque não conseguia administrar levar nossos filhos na escola ou os imprevistos das crianças. Então, meus pagamentos de pensão alimentícia tiveram que aumentar e eu me ressenti dela por isso. Olhando para trás agora, como egoísta eu poderia ser? A mulher que traí e agora criava meus filhos sozinha, precisava de mais dinheiro para cuidar deles. Eu os via todos os sábados, mas era isso. Minha amante e eu fracassamos quase imediatamente, ela não queria nada comigo, e ela realmente não queria nada comigo quando eu estava quase sem nada por pagar pensão alimentícia. Minha esposa era e ainda é a pessoa mais forte que conheço, ela nunca me deixou saber o quanto eu a machuquei, mas eu a ouvia chorar até dormir todas as noites que eu tinha que ficar na casa para algo com as crianças. Passei anos ressentido com minha esposa por roubar meu dinheiro, quando na realidade, eu sabia que era minha culpa e ainda amava, mas era orgulhoso demais para dizer, e embora eu tenha ido embora, foi ela quem acabou pedindo o divórcio, porque toda vez que ela me perguntou se eu tinha conseguido um advogado, eu dizia, não estou pronto. Eventualmente ela mesma pediu porque disse que era muito doloroso. Eu disse algumas coisas realmente horríveis para ela quando estava com raiva, como, eu não te amo há muito tempo, fiquei por causa das crianças, e todas as vezes ela simplesmente não respondia. Eu nunca vou me perdoar por isso. Ela queria tentar fazer dar certo, lutou por mim todos os dias durante meses e eu não me interessei. Ela me amava mesmo quando eu a odiava. Então ela conheceu Mark, ele era mais velho, mais sábio e amava do jeito que eu deveria amá-la. Ele era e é um bom homem para ela e meus filhos. Observar outra pessoa amar a pessoa que você deveria amar para sempre, é possivelmente a pior coisa que já tive que fazer. Eu deixei escapar Eu te amo para ela, duas semanas antes de seu casamento e ela olhou para mim e disse, então você deveria ter lutado por mim, porque eu te amaria para sempre se você deixasse. No dia de seu casamento me sentei do lado de fora da igreja em meu carro, dizendo a mim mesmo que faria objeções ao casamento, mas não o fiz. Isso foi há 30 anos e ver isso escrito na minha frente agora é tão doloroso quanto ouvir isso anos atrás. Ter que vê-la com ele todos esses anos tem sido meu castigo. Nunca vou me perdoar pelo que fiz. Deveria ser nosso 42º aniversário de casamento hoje. Acho que ninguém sobrevive totalmente à infidelidade, acho que você aprende a conviver com isso. Eu não acho que isso é amor. Apesar de ser triste a história dele, ele não merece ficar com ela. Ela merece alguém que a ame de verdade. O autor teve várias oportunidades para reconquistar sua esposa, mas ele não quis. Ele a rejeitou. Veja aqui os principais comentários. Você realmente se arrepende de perdê-la? Ou é apenas porque você está sozinho agora? É engraçado, mas você não teve nenhum desses sentimentos de arrependimento por anos e anos depois de ir embora. Isso parece ser mais sobre o fato de que as coisas não saíram do jeito que você esperava. Se você tivesse encontrado outra mulher para amar, duvido que teria esses arrependimentos. Você parece como o típico narcisista envelhecido que não pode mais usar a aparência e a juventude para atrair novos suprimentos. Espero que, no mínimo, você tenha um bom relacionamento com seus filhos e netos, se tiver algum. Percebi que você não mencionou como eles se saíram na vida depois que você os abandonou e depois se ressentiu por precisarem de apoio financeiro. Como eles estão nestes dias? Não tenho nenhuma simpatia por você. Você quebrou o coração dela. Você não merece ela e nem seu perdão. Engraçado quando as pessoas percebem seus erros quando alguém melhor aparece, não antes. O que você achou desses relatos? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho